E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma coisa diferente, um jogo diferente de Acotar. Uma coisa diferente. A gente nunca faz nada de Acotar. Mas o jogo é diferente. É um jogo que a gente não fez ainda. Uma dinâmica diferente. É, a gente procura uma dinâmica diferente. Aqui estão alguns papeizinhos com os personagens de Acotar. Então eu coloquei alguns deles, assim, os mais famosos, né? De todos os livros. De todos os livros. Tipo, uma aguinha e tá aqui. Eu esqueci dela. Eu esqueci dela, mas... Não, tem Portanto. Ah, mas tem um... Enfim, personagens de Acotar estão aqui. Tem ataque e defesa. E como é que vai ser? Uma pessoa vai tirar o papelzinho de ataque... De ataque e defesa, não. Vai tirar o papelzinho de personagem e vai ver o personagem que tirou. Aí vai tirar o papelzinho de ataque ou defesa e vai descobrir se vai atacar ou se vai defender o personagem. Como é que eu vou defender alguém? Porque eu nem vou lembrar quem é. Tenho certeza que eu não vou lembrar. De todos eles. A gente fala. E aí, a pessoa que tirou vai decidir quem que vai defender ou atacar, tipo, contra ela, entendeu? Por exemplo, você tirou a feire. Tá. Aí você vai lá e tira o papelzinho de defesa. Aí você fala, eu quero que a Maria ataque. Ou eu quero que a Mariana ataque. Tá. Entendeu? E aí a outra vai servir de júri. Perfeito. Perfeito. Aí eu só acho que vai ter que ter um celular pra gente contar, tipo, os segundos. Tipo assim, um minuto pra cada uma defender e pra outra atacar, entendeu? Tá bom. Já vai deixando o seu like se você gostou dessa dinâmica. Sem não comentar, é corno. Tô cancelada. Não, não vai comentar. Deixa nos comentários aí o que você falaria pra defender e o que você falaria pra atacar a cada personagem. Quem? Eris. Esse vai ser bom. Esse frouxo. Agora tem que ver se você vai defender ou atacar. Esse dá pros dois. Tem argumento pros dois. Pode começar a atacar, meu amor. Se me atacar, eu vou atacar. Não sei se eu vou fazer. Se a juíza. Ai, até bloqueou o celular. Vamos lá. Já. Bom, todo mundo sabe quem é o Eris, né? Que o Eris é um babacão. Primeiro que ele é filho do Beron. Já começa por aí. Ele é filho do Beron. Você sabe quem é Eris, né? Ele é filho do Beron. E aí, o que eu mais, assim, fico puta com ele hoje em dia, é que ele quis casar com a Nesta no meio de tudo. E fez filmes pro Cassian ali, só que ele não... Ah, eu não caio na briguinha dele, sabe? Que ele ajudou lá, não ajudou nada. Ele foi um cara bem babaca no começo. Eu não consigo aceitar muito bem essa história da amor junto com ele. Eu não consigo. Pra mim, ele não funciona muito bem. Eu não gosto muito dele. A personalidade dele, pra mim, não vai, entendeu? E é isso. Eu acho que ele tá mentindo e pra mim ele tem uma alma meio ruim mesmo. E nada que ele faça, ele vai lhe ajudar, entendeu? Vai ser bom o suficiente. E é isso. Acabou, hein? Melhor que a Arthur Aguiar. Bom, vamos lá. Um, dois, três e já. É, você falando que ele é ruim por esse filho do Beirão, você já deixa o Lucinho totalmente no mesmo plano que ele. Então, acho que... O Lucinho é filho do Beirão. Mas ele foi criado junto. O Lucinho é filho do Hélio, mas ele foi criado junto e foi criado como? Então, amor, deixa eu continuar. O negócio da amor, a gente já sabe que tem duas versões. Porque tudo na sua vida tem duas versões. E ele já falou que a versão dele é diferente e que a amor escondeu coisa assim. Ele está disposto a contar isso. Sarah J. Maes que não deixou ele contar isso ainda, quem sabe, num próximo livro. Tudo é o que falou Sarah J. Maes agora. Óbvio, ela que escreveu. Você está falando o quê? Que esse universo que... As ações dele, não foi ela que editou as ações dele? Ele é uma vítima da imaginação de Sarah J. Maes. Agora está mais português, né? Agora está mais da carne. Então, assim, ele ajudou sim nesse último livro. Ele provou que ele tem sim um lado bom. Que ele consegue ter esse lado sensato de ajudar o próximo. Pelo bem maior, ele provou isso. Ajudar o próximo você já gerou. Ele ajudou, ele foi lá. Não parece uma baboseira, né? Ele ajudou. Então, assim, eu acho que a gente devia... Ah, esqueci de falar. A juíza tem que decidir quem ganhou e quem não ganhou. É, pressupõe isso aqui, né? É... Obrigada. Lá vou eu. A argumentação da Mariana foi meio fraca. O quê? Porque a Mariana... Mas, tipo, óbvio que ele não ajudou o próximo. Mas ela... Na primeira argumentação dela de que ela estava anunciando o mesmo negócio, já caiu a Mariana, a avó Mariana. Esse canal é meu. É, eu tô... Tira a Maria. Tira a Maria do quadro. Ele foca só em mim, né, Mayara? E pela primeira vez na vida, eu vou ter que concordar com a Mayara. Nossa, vocês estão vendo? Ainda não tá registrado isso. Vocês estão vendo? Porque, assim, eu... Óbvio. Eu não vou apertar essa mão. O que a Mariana falou é verdade, mas foi muito mal informado. Mas você tinha que ser justa pela verdade, não pela pessoa que vai... Não, é convencer pelo júri. Já, não, não, não. O juiz, ele é assim. Não é quem tá falando a verdade, é quem convence o júri. Você nunca assistiu o How to Get Away with Murder? Tem que assistir How to Get Away with Murder. Também assisti. Não é sempre quem fala a verdade que ganha, é quem convence o júri. É, exatamente isso. Isso é o tribunal. Nossa, tomara que seja... Suriel. Suriel é o bichinho popoqueiro, né? Vou ter que atacar o Suriel. Sou eu que vou fazer ele. Eu vou escolher você pra fazer a defesa. E a Mayara vai ser o júri. Ordem no tribunal. Gente, eu odeio atacar, eu gosto de defender. Eu não quero atacar. Aqui não. Deixa eu tirar aqui no... Ordem no tribunal. Não vai. Vamos dar início a esse julgamento. Primeiramente, eu queria colocar um ponto em específico sobre o Suriel, que eu acho que é o ponto que eu menos gosto dele, e que é o de ataque atualmente. Que é o ponto de que a pessoa, quando ela tem que dar uma fofoca, ela tem que dar uma fofoca inteira. A gente odeia quando a fofoca vem cortada pela metade. Então, na minha opinião, o Suriel é esse tipo de pessoa, que vem dar a fofoca pela metade. Então, a gente sabe umas fofoquinhas ali no primeiro livro, umas fofoquinhas ali no segundo livro, e umas fofoquinhas ali no terceiro livro. Ele não vai lá e conta tudo pra ela, entendeu? Tipo, ai, vem no terceiro livro, no segundo livro que seja, e conta a maioria das coisas pra ela que ela precisa saber. É esse ponto que eu não gosto do Suriel. Gosto que ele passe a informação, mas eu acho que não é necessário ele ter passado, assim, picadinho. Eu acho que ele precisava ter passado toda completa, assim. Quem que gosta de ouvir fofoca pela metade? Ninguém gosta de ouvir fofoca pela metade. Ninguém gosta de ouvir fofoca pela metade, entendeu? Então, eu acho claramente que o Suriel é um fofoqueiro nato, mas ele precisa passar fofoca inteira. Você sai o melhor do que isso. Eu queria já começar rebatendo a minha colega, dizendo que, assim, o Suriel, ele já é tão julgado por fofocar, por contar... Que não é fofoca, né, gente? Ele tá fazendo um serviço público, contando ao outro o que deve... Porque ele... Quando ele conta, ele ajuda o próximo a descobrir e a encontrar seu caminho. Se ele já é tão julgado por contar o cerne da questão, você imagina se ele detalhasse tudo isso. E é importante dizer que, mesmo sendo essa pessoa, que poderia ter tudo pra ser odiado por tudo e todos, ele é muito mais complexo. A personagem dele é muito mais interessante. Ele protagoniza com a Faye, uma das cenas mais bonitas dessa trilogia, quadrilogia, não sabemos quantos livros vão ter. Ele é essa pessoa que poderia ser odiada, mas que mostra ali que ele tem um coração, que ele pode sim mudar a vida do próximo. E é... Nós temos uma decisão. Parece que a Mariana já tava se defendendo, né? Tá, eu entendi os dois pontos. Achei que foram pontos extremamente coerentes. E assim... Como é que a gente colocou a decisão na mão da Mayara? Meu Deus, eu demorava a mesa, né? Mas quem engana... Mas o que é que tá nome, Mayara? Vamos lá. Este julgamento... É a defesa. Mayara! A minha defesa! Você culpou contra mim. Gente, quem que gosta de ouvir fofoca pela metade? Mas você ouviu o que eu falei? Se ele já é tão julgado por falar um negócio, imagina se ele especificasse tudo, Mayara. Tá bom, Mayara. Tomara que você tire o tamborinho pra você defender. Vai ser incrível. Eu defendo e ela vai assim. Dá. Então vai. O que é isso que eu tô tirando? O que tem que fazer? Uma personagem. Azriel. Como é que vamos atacar ele? Quem ataca? Vai ter que arranjar alguma coisa pra atacar. Defesa. Quem vai atacar? Quem vai atacar? A Mayara. Mas, Manu! Ai, eu não se juro de novo. Gente, não tem o que atacar esse homem. Ele é perfeito. Vamos começar aqui esse julgamento. Pode ir? Pode. Bom. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Bom, primeiramente, que eu acho que o Azriel, ele é um pouco sem atitude. Entendeu? Eu acho que ele podia tomar mais uma atitude e ir em frente nas coisas que ele quer, sabe? Porque, por exemplo, ele quer muito conversar com a Elaine. Vai, vai. Pelae. E eu acho que, tipo assim, ele, ok, tem algumas coisas que pensar e o Ryze meio que faz ali ele não querer ficar com a Elaine e tal. Mas eu acho que ele devia tomar uma atitude, porque o Ryze tomou uma atitude, entendeu? Junto com a Faye, em relação ao Tamlin, sabe? Tipo, ele viu que não tava funcionando ali pra ela, então ele foi lá pra conversar com ela. Então eu acho que o Azriel podia fazer a mesma coisa. E eu acho que, tipo, ele tem que batalhar pelas coisas que ele quer, entendeu? E nisso eu fico pensando que ele é muito passivo nas coisas. E, tipo, que ele é muito assim, ai... Você tá contra os amigos? Não, eu acho que ele é passivo. Eu acho que ele, tipo, não... Ele quer uma coisa boa pra vida dele, mas ele também não vai atrás. Ok. Nossa, foi o ataque mais péssimo que eu já vi na minha vida. Doutora, por favor, você gostaria de rebater essa hipotática? Com certeza, é imerentíssima. Pode começar. Gostaria de dizer à promotoria que é óbvio que ele vai ter problema de confiança, dado que a vida dele foi inteira, de muita vulnerabilidade emocional. Todos esses 500 anos que ele passou sendo rejeitado, mas não sendo completamente rejeitado pelo amor, fazem com que ele tenha uma dificuldade muito grande em se relacionar com o próximo, né? Fora a questão da família dele, né? É muito difícil ser um liriano. Assim, essa questão da falta de atitude, pode ser entendida de uma outra maneira. O que, para uns, pode ser falta de atitude, para outros, pode ser o respeito ao tempo do outro e ao tempo de si próprio. Porque não adianta nada você chegar numa pessoa e não estar pronta pra ela. Então, ele tá se entendendo pra depois poder chegar no próximo, pra poder chegar na Elaine, que também tem seus problemas. Então, ela não precisa de mais nenhum. É óbvio que esse jeitinho dele até causa um que a mais, né? Ele ser um misterioso, ele ser uma pessoa que tá se entendendo e que tá se esforçando pra seguir em frente, né? Eu acho que isso é muito importante, meritíssima. É... Nossa senhora! Eu acho que... Eu sou muito ruim nesse jogo! Eu acho que esse júri já chegou a uma conclusão. Senhor, assim, eu pode levantar. O senhor é declarado inocente sobre todos os casos. Então, a defesa ganhou. A defesa ganhou. Óbvio que ganhou. Porque ninguém deixa eu defender. Todo mundo só deixa ela atacar. Ah, você teria um minuto. Ah, me respeita? Oh, claro! Quem? Quem? Elaine. Elaine. Nossa, tomara que seja de defesa. Não, não, não. Por favor, ela tá bem, não. Não, não, não. Céu. Vocês nunca duelaram ainda, vai. Ataque. Não, não quero... Ah, não, mano! É muito difícil defender, Elaine. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, amiga, eu vou te dar o que você quer. Ah, amiga, não, 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 não. What do you want? Mentira, vai, vai. Não, tá bom, vai. Não, não. Não, não sei o que eu vou defender. Eu vou defender. Eu vou defender. Pelo menos eu vou ser o que eu vou defender. Ordem na tribulação. E na verdade, eu não sei nem como atacar. Deixa eu só... Viu como é difícil atacar? Não, não, pode pôr um minuto agora. Calma. Ninguém deu minuto... Ninguém deu minuto pra eu pensar. A maioria não deu minuto pra eu pensar. Ninguém deu minuto pra eu pensar. É o Tom. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Um, dois, três e... Já. Elaine Archeron, né? Eu vou começar aqui atacando essa personagem. Primeiro que a Elaine, assim, nos encolados da história, ela não nos traz nada, né? Vamos ser sinceros aqui. Vamos ser sinceros. Que até hoje, assim, cinco livros e nada foi desenvolvido ali. Então, assim, fica um pouco complicado até de atacar, porque como ataca alguém que não faz muita coisa, né? Não demonstra muitas ações. Fica um pouco difícil. Mas eu vou atacar o posicionamento dela. Porque a Elaine é... Nesta leva toda a culpa que a Elaine também tem. A Elaine tava ali, a irmã do meio. O que a Nesta não fez, a Elaine também não fez. Então, assim, é muito difícil a gente ter que engolir como fãs de Nesta. Toda a culpa indo só nela, sendo que a outra também tava lá vendo. A outra ainda fala, ai, você não vai depenar o bichinho. Não demonstra nem um pouco de empatia pela pobre Feire, que era a irmã mais nova dela também. Então, fica um pouco difícil, né? Um pouco complicado da gente falar um pouco de defender. Bom, primeiramente eu gostaria de falar, senhora meritíssima, que a Elaine, ela é uma personagem muito mais complexa do que a gente realmente acha. Principalmente porque eu acho que ela é uma das personagens que trazem um peso muito interno. A gente viu muito da Nesta, mas a Nesta, ela conseguia mostrar isso pra fora. Ela não deixava aquilo dentro dela. Ela deixava transparecer o ódio dela. E a Elaine, ela é muito mais interna do que a gente realmente acha. E eu discordo de você falar que ela realmente não fez nada durante os livros. Ela fez muita coisa e a gente já tem um mínimo sabendo ali que provavelmente nos próximos livros, ela vai desenvolver muito mais daquele poder que ela já mostrou nos outros livros, não é mesmo? E eu acho que a Elaine, ela ainda assim, foi uma irmã muito melhor pra Feire do que a Nesta. Principalmente porque eu acho que a Elaine, ela traz uma leveza um pouco maior pra relação daquelas irmãs. E o tempo acabou pra gente, não precisar de uma aposentadoria. Uma aposentadoria irmãs. Eu acho que diante da defensoria pública, da promotoria, eu... Fica muito clara, por todas as evidências demonstradas, que a Elaine... Na verdade, não é ver a cidade de Itavila, né? Então... Mano, isso não vale. Porque você diria... Você devia ver a DP... Você devia ver o argumento e não tipo o que você concorda. Eu tô falando de que possivelmente, no futuro, vai ter os... Ai, eu cansei de você. O pior é que eu concordo com a Mayara, só que eu tinha que defender ele. Ai, não, 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 eu não já sei quem que é. Posso trocar? Não, não pode trocar. O que que é? Mas você não sabe quem é? Você pode atacar ele. Quem que é? Eu também. É. Eu também fudia que você foi. Se ela sair com... Nossa, tomara que eu saia com ataque. Eu fiz defesa. Ataca, 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 ataca. Hum... Tara! Vapu, vapu! Defesa! Oelhinho, seu fociclo! Quem vocês deram pra atacar? Eu vou escolher a Mayara, porque você vai acabar com a minha defesa. Então eu vou com você. Nossa, não entendi. Sobretudo! Juntos! Mas eu queria que a Mayara... Eu queria que a Mayara... E aí, eu cheguei! E acabei com tudo! A Mayara vim com a... Você ataca e eu defenso. Gente, como é que eu vou defender o Tamalyn? Não tenho que defender essa pessoa. Por que eu invento a brincadeira e sempre cai o ruim pra mim? E tuas duas ficam as duas moças, linda. Tá fudendo, linda. Vai. É só um jogo. Previdez. Dei em jogo. 1, 2, 3 e ela. Juíza, respeita a nome. Hoje à noite, estamos aqui pra falar sobre relacionamento abusivo. Por quê? Relacionamento abusivo. É um caso muito sério. E a gente sabe que esse personagem, ele comete isso claramente. É uma construção incrível. Ele mostra pra gente o começo de uma relação, que é um conto de fadas. E depois, a gente vê esse conto de fadas se esfarelando bem diante da nossa cara. Que é assim como as vítimas se sentem com um relacionamento abusivo. No início é lindo, mas depois vira um inferno. E a gente percebe que no início também tinha coisas muito erradas ali. Então a gente vê que o Tamini, ele foi abusivo sim. E no momento que ele teve de redenção, de olhar pra ele e perceber, pedir desculpa, ele ainda não teve essa evolução. Ele ainda foi lá, cutucou a ferida e humilhou a ex-parceira dele diante de todos. E por quê? Só pra humilhar mesmo. Porque ele não consegue aceitar gamboi, não. Gente, não tem medo aqui mesmo. Esperemos fundo. Um, dois, três e... Doi. Bom, eu acho que a gente tem que pensar em empatia, né? Em como as pessoas estão se sentindo no momento. Eu concordo realmente que o meu personagem, o meu cliente que eu tô defendendo, ele realmente não tomou as decisões corretas pra aquele momento. Mas a gente precisa, e eu peço isso pra juíza depois, se eu posso fazer um exame pra gente apresentar o laudo. Um teste de pornografo. Que ele não estava... Eu vou fazer uma assim pra juíza. Que ele não estava em sã consciência. E que ele realmente estava muito imerso na paixão dele. Ele só queria proteger a Feire. Ele só queria que ela ficasse bem. Ele só queria que ela ficasse protegida dentro da casa, entendeu? Então a gente precisa ver esses dois lados da moeda. Existe o lado da Feire, existe. Mas também existe o lado do meu cliente, em que ele realmente estava perdidamente apaixonado pela personagem Feire. E... É isso. Pode parar, Rodolfo? Nossa, que opção. Só uma, Manu Gavassi e um Rodolfo. Nossa, Manu. O que é o saldo? Nossa, nem é do mesmo BD. Uma Juliette e uma Malaceta. Tá bom, vai. Gente, disso, digamos que... Nossa, é muita sacanagem. A Juliette ganhou. BASIL! Vai. Vai. FIANTE. Nossa, eu quero me defender. Nossa, eu quero me defender. Nossa, mas eu preciso de defesa. Ai, eu não quero mais fazer. Defesa. Tem resposta. Defesa? Quem vocês querem eu atacar? Ah, Manu, já fui em todas, velho. Mas atacar e a gente já foi. Ah, amiga, agora você taca a faca com o queijo na mão. Você vai ter... Vai, Mariana, vai dar essa colher de chá. Eu tô triste, porque eu tô muito ruim, eu não ganhei nenhuma. Você vai ganhar essa. Não vai, Alta? Ela não vai ganhar essa? Um, dois, três. Ah, você vai. Ordem do tribunal. Bom, primeiramente que é uma das pessoas mais falsas desse universo, né? A gente precisa falar da Yante quando a gente fala de uma pessoa que fingiu ser amiga, que fingiu ser alguém do círculo social, né, da Feire e do Tamlin também. E que ela foi a pessoa crucial pra que aquele casamento acontecesse. E justamente pra que acontecesse da maneira como a Feire não queria que ele acontecesse, né? A gente precisa ressaltar isso. Precisa ressaltar também que ela omitiu muitas informações da Feire, do Tamlin, daquela situação. E também foi ela a personagem principal pra causar esse sentimento de angústia e de revolta na Feire. Justamente porque ela fez o quê? Ela já abusou de muitos machos, né, quis muitas coisas que, né, os machos não queriam naquele momento. Então a gente já vê outra coisa, outra acusação de abuso nessa mesma personagem. Então falsidade e abuso, a gente tem que ressaltar isso, não é verdade? E a gente precisa falar que ela teve o final que ela mereceu. Deu, deu. Tá bom. Vai, Fati. Eu acho importante, antes da gente começar a defesa, ressaltar que tanto o mundo dos humanos quanto o mundo férico é um mundo patriarcal. A gente já enxerga de tudo. A gente até a Feire chegar não tinha nenhuma gran senhora. Sempre foi um mundo muito machista. E é muito complicado a gente botar na Ante todo o peso de estar reproduzindo o comportamento de que ele foi apresentado. É óbvio que numa sociedade patriarcal, mulheres são rivalizadas o tempo todo, colocadas o tempo todo umas contra as outras. E é óbvio que naquele momento ela sentiu que ela deveria agir contra a Feire. Não justifica os seus atos no sentido de que eles são sim errados. Mas a gente entende qual foi a etiologia desses atos, de onde eles surgiram e o porquê que ela tá reproduzindo isso. Sobre ela ter dito dos abusos contra os machos, é muito fácil também a gente colocar sobre uma mulher o peso de reproduzir o que é feito sobre ela a vida inteira. Realmente levamos em consideração tudo e todos. Todos os fatos apresentados. É, mas o júri tomou uma decisão. Pode ser que não seja a decisão que todos esperavam. E sempre eu vim da economia. E a gente sabe que o tribunal é baseado em... Em verdade, né? Então, hoje... Quem ganha esse caso hoje é a doutora Doni! Nara Maravilha, edição 5 da Fazenda. Injustou! Injustou! Jesus de misericórdia. Quantos nomes faltam, gente? Quarenta. Não, falta um pouquinho. Estava! Para, você não faria isso comigo. Faria. Ah, faria. Defesa. Vale, você não faria isso comigo. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Nesta defesa! Eu que te ajudei esse jogo todo. Não, não é quem que quer. Você tem muito mais irmã para atacar a Nesta. Não, não é, amiga. Gente, vai, então. Porque você... Mas uma... Aqui tá... Tete, cinquenta, cinquenta. Tete é tete. Porque vai ser uma batalha de titãs. Bom, hoje eu estou representando uma parte do fandom, né, que não concorda com as atitudes da Nesta. Principalmente porque a Nesta, ela tinha os seus conflitos internos. Hoje em dia a gente já sabe, né, que ela teve esses conflitos internos. Eles não se justificavam. Eles não justificavam muitas das atitudes que a Nesta teve. Por exemplo, ela tratar tão mal as pessoas que só queriam o bem dela. Eu acho que isso... Exatamente, ela poderia estar quebrada por dentro, mas acho que não a ponto de ela tratar desse jeito as pessoas que estavam do lado dela que só queriam o bem dela e que ela sabia que só queriam o bem. Mesmo que fosse uma coisa mais interna dela, que ela não conseguia parar, eu acho que o nível daquilo estava muito forte para ser uma coisa assim, simplesmente, que ela não conseguia parar, sabe? Ela, pra mim, ela podia ser... Pra quem faz terapia, eu vou ser bem pouco empática. E você, querida, você não pode ser a juíza parcial. Nossa, sacanagem. Não, sinceramente, sacanagem. Duas pessoas que amam a Nesta e uma que não gostam, sacanagem. Mas, nós treinamos já. Bom, como a Sara de Mesa apresentou pra gente em cortes de chamas prateadas, é um livro que acho que você também deveria ler, porque parece que você pulou algumas páginas. A Nesta é o resultado da criação dela. Então, ela foi moldada cruelmente pela avó e pela mãe pra viver de um jeito ali totalmente ríspido, aquela coisa de não se importar com o próximo. Ela foi criada naquilo. Você podia ter falado qualquer argumento, menos esse. Então, ela foi criada desse jeito. Não, esse argumento é horrível. Criada desse jeito? Como assim criada desse jeito? Com licença. Ela teve a mesma criação da frente. Eu vou pausar. Ela tá perdendo tempo porque você está interrompendo a argumentação dela, você tem que a sua argumentação ruim ou foi interrompida? É, obrigada, eu gostaria de ir até acrescentar depois de alguns segundos. Ela é o resultado da criação dela. Ela é o resultado de traumas. Traumas na infância é uma coisa muito complicada. Então, assim, ela passou sendo criada de um jeito e de repente... Ela vai ter direito mais 10 segundos. Peraí. E de repente, ela... A realidade dela é virada de ponta cabeça. ou que ela foi ensinada que era errado, horrível, que ela foi ensinada a abolir, ela se tornou aquilo. Ou ela gaguejou. Muitas vezes, a argumentação dela... Se você... Nossa, muito sacanagem. Marina, você me atrapalhou horrores. Eu gostaria de dizer que eu vou justificar a minha escolha. Óbvio que eu dou pra Mayara. Mas eu vou justificar a minha escolha. Um, o argumento da Mayara é super válido. E eu agora tô falando sério. Agora eu vou falar sério. O argumento da Mayara é super válido porque é óbvio que se você é moldado numa realidade, é muito fácil pra quem tá de fora falar Ah, mas é só não concordar com isso. Mas a visão da pessoa é moldada aqui. Aqui. Feire, feire, feire. Foi boa. Nossa senhora. Não quero nem abrir. Ataque. Amiga, ela acabou de tacar. Tá com o gomento na ponta da língua. Ela te deu a gente. O que que é essa, feire? Eu não conseguiria defender a feire. Eu vou colocar a maria de defesa. Tá bom. Uh, daqui. Vai, vamos dar início a esse tribunal. Bom, eu acho que a Feire, ela é muito... É... O centro das atenções. Ela se acha, entendeu? Ela acha que só ela sofre do mundo. Ela acha que o problema é só com ela, entendeu? E principalmente nesse sentido. Porque ela não parou um segundo pra falar com a Nesta e pra falar Viu, você tá bem? Eu quero saber alguma coisa de você, sabe? Eu quero saber o que você tá sentindo também. Porque assim como ela, a Nesta também tava ruim. Só que ninguém parou pra falar com a Nesta. Ninguém parou pra ver se tava tudo bem. E às vezes as pessoas que mais atacam você, que mais falam mal de você, né? Mal de você não. Que mais atacam você no dia a dia. São as pessoas que mais precisam de ajuda na hora que você precisa conversar, né? Pra saber o que tá acontecendo com a pessoa. Então eu acredito que a Feire precisava de um pouco mais de noção. Principalmente nesse sentido da Nesta, entendeu? E ela precisava saber que ela tava fazendo ali uma parte do trabalho. Mas que a Nesta também tava tentando se manter firme. Eu gostaria de rebater diretamente os argumentos usados pelo ataque, pela conotoria. De que na verdade não é a Feire que se sente o centro das atenções. É os outros que tratam a Feire como se ela fosse o centro das atenções. Ela em nenhum momento disse, ai só eu importo, só eu sou importante. Pelo contrário, ela tentou sim esse contato com a Nesta. Porém, ele foi talvez fora do timing, tarde demais. Mas anteriormente a isso, talvez a Feire tivesse uma dificuldade de chegar a Nesta pela realidade tão difícil que elas estavam vivendo. Então a gente não pode culpar ninguém por ela ter ido depois do tempo. Porque foi o tempo que o coração dela permitiu. Foi depois que as coisas se acalmaram que ela pôde chegar até a irmã dela. Sobre ela se sente das atenções, as pessoas tratam ela dessa maneira. Todo mundo, ai que é a grande senhora, ai a Feire é tão legal, ai a Feire é isso. Mas ela em nenhum momento foi arrogante e disse, eu sou isso. As pessoas colocam ela nesse pedestal e daí consequentemente os fãs... Ficaram subentendidas. Os fãs. Os fãs. Leve em consideração a argumentação, mamãe. Leve em consideração. A minha argumentação também foi boa. Em real não sei quem é. Eu acho que as outras tem um ponto real. Tipo, eu tô na dúvida real, não sei. Porque eu entendo muito do seu lado. E eu entendo muito do seu lado também, que em nenhum momento... Infelizmente, tem uma fala na corte de Neve, Fúria e Ossos e Corações. Que ela fala, eu sou a grande senhora. Ela tem uma bala. Então, eu acho que quem vai ganhar é o seu. Beron. Nossa. Beron. Defesa, defesa. É o último. Ataque. Nossa. Sabe quando você arma coisa e ai cai contra você? Tudo errado. Eu defendo. Eu defendo. Eu defendo, Beron. Eu defendo. Eu quero que você lhe mande agora. Não quis inventar essa pataquada. 1, 2, 3. Bom, voltando ao que eu disse sobre a Nesta e a Yant, viver no mundo patriarcal. Eu acho que o Beron é um dos pilares desse mundo patriarcal. Quando a gente tá falando de Pritian. Ele é extremamente grosseiro com sua parceira. Extremamente grosseiro com sua família. Extremamente grosseiro com os outros que estão ao redor. Principalmente mulheres e crianças e animais. Você sabe que ele tem aquele ar de superioridade. E que ele faria qualquer coisa. Inclusive contra seus próprios filhos. A gente vê a maneira como ele trata os filhos dele. Pra conseguir o poder. Pra ascender socialmente. Então, eu acho que o Beron é uma pessoa que não tem defesa. Porque ela não tem escrúpulos. E como defender alguém que não tem escrúpulos, certo? Quase que o atentado contra a humanidade. Contra os féricos também, né? Que não são humanos. Você defender alguém que tem esse tipo de atitude. 1, 2, 3. Bom, primeiramente eu gostaria de falar que é muito fácil você falar de um mundo que já tá enraizado esse problema, né? De machismo, patriarcal e tudo mais. Sendo que você não vive naquele mundo, né? É muito difícil você conviver... Tá vivendo no mundo real. Querendo poder numa mesma terra, numa mesma ilha pequenininha. Então, ele teria que fazer alguma coisa pra se sentir, né? Pra sobressair no meio de tudo aquilo. Assim como o nosso querido Ryzen também fez isso. Também se tornou outra pessoa, né? Para o exterior e não o interior dele. Então, a gente sabe que poucas pessoas conhecem o interior dele. A gente não conhece o Beron lá na casa dele com as pessoas, né? A gente só ouve falar assim como a gente só ouvia falar com o Ryzen também. Então, a gente não tem um ponto de vista dele pra saber como ele é realmente. E em relação à parceira dele, a gente nem sabe se ela é realmente a parceira dele. Algumas razões muito válidas, muito boas. É, eu queria falar que independente do meu status como júri, eu amo as duas. Vai! Eu não posso concordar nunca com o meu júri. Eu sinto muito. Eu como mulher, eu não posso... Então... A defensoria ganhou. Obrigada, Rafa. Gostaríamos de dizer que nenhum personagem foi ferido nessa... Nessa... Nessa brincadeira, né? Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É nítido aqui que todo mundo gosta ou não gosta dos personagens. Então, fiquem tranquilos. Porque sempre tem uma pessoa que gosta, sempre tem uma pessoa que não gosta. E isso é normal. A gente só quis fazer essa brincadeira justamente porque a gente achou que ia ser engraçado, que ia ser legal, que ia ser divertido. E no fim, acaba entrando... O índice de ironia nesse vídeo estava muito alto. É, claro. A maioria das defesas foi lá no negócio. E nos ataques também. A minha terceira da Feire, por exemplo, eu não concordo com nada. Foi só uma brincadeira, realmente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês querem uma parte 2. Se vocês querem... Outras sagas. Outras sagas. Deixa o seu like também, né? Porque, enfim, se você gostou de alguma defesa ou algum ataque, deixa o like. E comenta aí embaixo, né? Comenta se você gostou de alguma parte que a gente falou, enfim. Se inscreve no canal também. E é isso. Um beijo e até a próxima. Beijo. Próxima, se essa amizade ainda continuará. Agora a gente vai desligar. Mas a gente vai desligar. Beijo! Espero que tenha ficado legal. Tchau.